Parem de me provocar Eu disse, pare de me provocar Piranha, macaxeira Tem de tudo, sabe por quê? Hoje, no meu programa Invasão com Bruno Bittencourt Eu estou recebendo essa maravilhosa Minha gente Eu estou falando de Raoni Que maravilha Tá vendo? Ela que está aí Roubando a cena aqui no Vale do São Francisco Onde passa, o pessoal fica louco Dançando as músicas dela E o mais bonito É a humildade dela Porque isso é um dom que ela tem E ela está arrasando com tudo Então, Raoni, meu amor Quero agradecer pelo convite De você ter aceitado Eu fiquei muito feliz Quando eu a convidei a ela Estou aqui com você Junto com você E passando essa beleza Da natureza Da natureza que Papai do Céu deu para mim Estou passando para os meus fãs Pessoas adultas Maduras Crianças Que correm atrás de Raoni E eu fico muito feliz Estou feliz demais Com o que está acontecendo com Raoni Tá vendo? E ela é do povo, minha gente O importante é isso Quando é do povo Ninguém derruba, né, não, Raoni? É porque o povo quer mesmo Raoni e acabou Então, vamos lá, Raoni Conta um pouco da sua história, meu amor Olha Veja bem A leita dessas músicas Quando eu era mais nova Ela já veio para mim Ela veio e ficou na minha mente Só que Raoni nunca escreveu Nada em papel E eu nunca senti vontade de cantar Então Aí, determinado um tempo Aconteceu um acidente Com o filho meu Aconteceu um acidente E meu filho gostaria Eu cantava muito no banheiro Quando estava só nós dois Porque meu marido não aceita Essa proposta minha De eu estar aqui cantando Ele não aceita Ele nunca aceitou Mesmo no banheiro Quando ele me via cantando Ele me defamava Então, eu evitava Para evitar problemas Então, quando eu estava só Com o meu filho mais novo Que é Raoni Que está em outra vida Que o Papai do Céu resgatou O meu filho dos meus braços Então, depois da viagem dele Bateu um processo na minha mente Que eu cantasse Então, assim Você cantando Você sabe que ele vai estar feliz Você está fazendo uma coisa Que você gosta E que tipo Fica uma memória boa na sua mente Bem Me ajudou bastante Porque eu estava sem me alimentar Não estava comendo quase nada Sem ânimo Então, eu estava botando a comida na boca Engolindo como se fosse comprimido Então, isso me ajudou bastante E o mais bonito, pessoal Ó Os looks dela Ela mesmo que capricha, né Raoni? Claro, é Raoni que faz tudo Toda uma vida foi assim Cabelo, maquiagem, tudo Toda uma vida Raoni Eu crio o meu projeto para mim Toda uma vida Eu não gosto de imitar outras pessoas Eu quero ser a minha pessoa O que eu sou O que eu gosto Ela tem uma mistura de Xuxa Mineguel Com Hebe Camarga É uma mistura de tudo Envolve o mundo todo O importante é ser diva, né Raoni? Claro É a gente fazer o que nós gostamos Para nós Agora vem cá, Raoni Me conta um pouco Sobre os CDs Que todo mundo tem O CD de Raoni Onde eu chego é a piranha Onde eu chego é a mandioca Onde eu chego é Para ir Um, um, um Para ir Conta um pouco, vá A letra da música de Raoni Ela está sendo um sucesso A letra da música Pare Foi o maior sucesso De Juazeiro da Bahia Na Feijoada da Dau Foi um sucesso Que eu fiquei encantadora Eu cantei nos dois lados Quando eu subi No palanque maior Que eu olhei para um lado Olhei para o outro Que eu vi aquela multidão de gente Só gritando Raoni, Raoni Eu não Eu digo Meu Deus Eu tenho que acreditar No que eu estou vendo Aí pedi força a Deus E joguei duro Dancei até dizer Chega Jogando o que eu tinha de bom Para essa multidão Que estava na minha frente Tem como você dar uma palhinha Da sua primeira música Da mandioca Eu vou pescar minha piranha Com a minha mandioca Essa piranha é boa É boa demais Essa piranha é boa É boa demais Vou pescar minha piranha Com a minha mandioca Vou pescar minha piranha Com a minha mandioca Eita, Raoni Minha gente Essa é estourada Minha delícia Agora vem cá Me conta um pouco Dos seus vizinhos Do bairro onde você mora O pessoal é tudo louco Lá pela Raoni É Eu não posso sair Eu estou botando O meu aparelho Dentro de uma sacola Para evitar Porque quase todo mundo Que vou encontrando Quer que eu cante Se eu cantar uma Elas não querem essa uma Ela quer mais Se eu cantar duas Não, ela não quer mais duas Ela quer três Aí não dá Então eu tenho que botar Na sacola Para não dizer não Para as pessoas E não maltratar Os corações dos meus fãs Está certíssima Que tem que ser do povo Que é o povo Que sustenta a gente Agora vem cá Deixa eu contar outra coisa E você é fã De algum ídolo Assim Que você queira conhecer E tal Fazer um dueto Por favor Ajude Raoni Porque Raoni Está precisando De uma ajuda De uma pessoa Que já está dentro Do projeto Por favor Ivete Eu gostaria tanto De um dia te encontrar Para nós se abraçar E a gente sorrir Do que o seu pai fazia Ele pintava Pintava e bordava Então ó Aqui temos o CD De Raoni O mais novo Vou mostrar para a galera Velho Chico Tem oito músicas Maravilhosas E temos também ó Essa foto Maravilhosa De Raoni Ó Vá segurando aí Para a galera ver Raoni Ela como sempre Onde passa A galera vai A loucura Tem essa Que é linda O sucesso de Raoni Do Velho Chico Juazeiro da Bahia E é isso Minha gente Infelizmente Estamos chegando Ao fim Do nosso papo Maravilhoso Com essa linda Com esse ícone Com essa lenda Do Vale do São Francisco Porque Raoni É Raoni Não é não amor Sou do povo Eu sou da natureza Um beijo Para todos os meus fãs E eu quero me despedir também Do pessoal Que está acompanhando aí O nosso papo E aguardem o próximo Porque vai ser Pipoco do Trovão também Então já sabe Deixe o like aqui Comentem Certo Manda para a galera E ó Um beijo No coração de cada um Vai Raoni Canta aí meu amor Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho